Olá amigos da revista Home Teatro e Casa Digital, estamos aqui com uma TV da série Q80R da Samsung que faz parte das linhas 2019 de TVs QLED, essa TV é uma TV de 55 polegadas ok, mas tem outros modelos, outros tamanhos também, é uma TV que tem recursos diferenciados e nós vamos mostrar para vocês agora, acompanhe conosco. A TV que acabamos de avaliar é uma QLED Samsung de 55 polegadas, este modelo faz parte da linha Q80 que ainda é formada por tamanhos de 65 e 75 polegadas, com tecnologias que fazem diferença na qualidade da imagem, além de permitir melhor experiência de uso com variadas formas de interação, inclusive por voz, usando tecnologia de inteligência artificial. Devido a sua estrutura interna mais elaborada, a Q80 não chega a ser tão fina quanto outros modelos de tamanho similar, de qualquer forma, o suporte de parede opcional no Gap da Samsung, de fácil instalação, pode manter o gabinete praticamente colado na parede, mas se a intenção for usar a base que acompanha o aparelho, a sua montagem com a tela é também bastante simples. Vale destacar que após a instalação, removemos a película de proteção da tela e notamos a baixa reflexividade deste painel VA, assim como em outras TVs QLED analisadas recentemente, todas as conexões se concentram no One Connect, incluindo as 4 entradas HDMI e o novo padrão sem fio AirPlay 2, para exibir conteúdos diretamente de iPhone ou iPad. Essa caixa, que também leva a alimentação até a TV, é conectada na traseira da tela por um fino cabo composto por fibra óptica. Ao ligar a Q80 pela primeira vez, surge na tela uma mensagem sugerindo que o usuário baixe o aplicativo SmartThings em um smartphone, crie uma conta Samsung e inicie as configurações de rede. A ideia é preparar o aparelho para integração com alguns eletrodomésticos conectados da Samsung, além de sistemas de iluminação Lutron, lâmpadas SmartLED da Philips, câmaras de segurança e demais dispositivos de outros fabricantes mostrados dentro do aplicativo. Rodando com a tecnologia de inteligência artificial, está a assistente de voz Bixby, que reconhece comandos básicos do aparelho e buscas de conteúdos no YouTube ou Google em português. Os comandos por voz podem ser feitos pelo controle remoto único com IR e Bluetooth de longo alcance, que já traz teclas Netflix e Prime Video. Basta conectar decoder de TV paga, player de Blu-ray e soundbar de outras marcas, inclusive via HDMI, para que sejam rapidamente reconhecidos pelo controle da Samsung. Uma das melhores e mais rápidas plataformas de navegação em TVs, a Tizen, agrega apps e fontes de sinais mais usados, configurações gerais e acesso à galeria para o modo Ambiente 2.0, recurso que exibe imagens como plano de fundo quando a TV não estiver em uso. Mas a novidade está na chegada do aplicativo Apple TV, com centenas de filmes, incluindo diversos lançamentos para venda e locação em 4K HDR, impossíveis de encontrar em tão grande número em qualquer outro serviço de streaming. Com uma conta Itanes, o usuário desfruta de títulos em 4K HDR com ótima qualidade já gravados em Dolby Digital 5.1, sendo muitos novos com trilha Dolby Atmos. Na conexão com o receiver ou soundbar, o som 5.1 pode ser extraído da TV através de saídas HDMI e Optifull. Para quem não sabe, o QLED consiste em uma TV LED LCD projetada com uma película de nanopartículas de cristais, os pontos quânticos, sobre um painel de pixels e capaz de prover mais brilho e volume de cor. No caso da linha Q80, esses pixels são retroiluminados por um backlight do tipo Local Dimming Direct Through Airray, que controla a iluminação por até 96 zonas na tela, para regular o brilho de maneira mais precisa e, ao mesmo tempo, possibilitar pretos mais profundos, melhorando o contraste. É a atuação dessas duas tecnologias que favorece uma reprodução HDR de maior desempenho, com pico de brilho de até 1500 nits, conforme afirma o fabricante. Bem, mas é claro que há muito mais coisas. Para saber como foi a avaliação completa quanto à qualidade de imagem da nova TV Q80 da Samsung, você já sabe. Acesse nosso site ou baixe o app da revista para ver a edição 279, impressa ou eletrônica, de Home Theater e Casa Digital. Amém.